Fala comigo, galera do Final Level! Foi sorte. Hoje vamos fazer uma coisa muito legal e uma curiosidade para vocês. Como era o Caio Perecinoto, a fanbaby, há dois anos atrás? Três? Quatro? Eu acho que eu tenho no Instagram faz uns sete. Eu tenho uns seis. Eu demorei pra entrar no Instagram. Foi? Eu demorei porque falava, ah, não sou obrigada da rede social. E aí eu falei, vou ter que entrar. Mas vamos descobrir então aí coisas engraçadas. Então, aquele likezão, coloca o like aqui. Deixa o like aí, mano. Escreve o garão, ativa o sininho, bota o comentário aí. Que vinte e sete. Você pode me enxergar e falar um negócio aqui, por favor? Quer você mostrar? Tá igual o tio, viu? Com o tio tá... A moça barriguinha dela, é mó fofinha, mano. Ele é muito comprido, Alissa. Temos duas novidades, rapaziada. Com quatro milhões de inscritos, vamos colocar um novo morador nessa residência. E com 5 milhão, vamos dar o get out. Vamos para outra residência. Outra casa, mano. Vamos ajudar a gente a escolher. Então, você vai se inscrever no caralho, tá? Manda no WhatsApp, mano, pra tia. No WhatsApp é Godin. No WhatsApp todo mundo entra. Nos grupinhos do colégio aí, manda, pô. Manda. Tá bom, então vamos ver e vamos deixar de lettering. Vai o pericinho. Ele já abriu logo. Vamos lá no DC, vamos descer. Aqui eu vou descer. Quer colocar vídeo? Esse daqui é muito legal, velho. Ah, mas é muito recente. Não, mas só coloca esse pra começar. Ah, esse eu vi já. Eu vi todos, eu acho. Cadê o som? Pra onde? Tá batendo a gente. Eu peidei no elevador, mano. Tu peideu mesmo? Não, é só o barulho, né? Ó. Meu Deus, é o próximo. Nossa. Essa é a besteira do canal, mano. Eu soltei um cheiro e quando eu assoprava o copinho, ele fazia barulho. Era uma mangueira que entra aqui assim, ó, e vem aqui na minha bunda. Olha o japonês aqui, ó. É, ele fica aí só pra ninguém pegar a câmera. Tchum, psiu. Eu com sorra do Instagram, ó. Olha, profissional. Ah, eu faço aquilo com o olho. Não, vamos lá pra baixo. Ih, ali eu. Vamos ver a primeira. Ai, mais do Final Level, ó. Tá servindo, tá servindo. Eu e o Marinho, a rua Barbosa. Que é isso? Não, não, peraí, peraí. Que que ela vai? Ai, você tá clarejando aqui. Sai dela agenda. Sobe, sobe, sobe. Saiu o vídeo novo. Saiu o vídeo novo no canal? Saiu o vídeo novo no canal? Corre lá, rapaziada. Corre lá, porque tem esse vídeo aqui, mano. Mas as coisas engraçadas eu acho que estão mais recentes, né? Mas... Não, vamos ver, não. Não, não. Esse é bom, esse é bom. Tomando bomba, tomando bomba. Ó. Que que é isso? No tríceps? Cacete de agulha. Cacete de agulha. Tomando no tríceps? É, vacina. Era de febre amarela. Cacete de agulha. Ó, Vladizão, conhece. Vladizão. Aí eu tava bonitinho, vou deixar meu cabelo crescer, mano. Não, vou raspar aí, relaxa. Ô, Caio, você parece ser mais velho. Ó, a Micaela. 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 Muitos anos a Micaela aqui? 30 e... Ela tava com 20, né? O Caio... Olha ali, ó. Agora começou a ficar velho. 120 e 2. O Caio pegou uma mina putzgrila. Aonde? Tá escrito no comentário ali, ó. Caio pegou uma mina putzgrila. Valeu aí os... Pegou. 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 Vamos ver mais pra baixo. Aqui eu tinha cabeça pequena. Aí tava um cara de jovem. Aqui também tinha cabeça pequena. Nossa, ele fica de cara só, tá? Aqui... Clica nessa, clica nessa. Tá bem natural. Olha lá. Me parou aqui. Tu sempre foi de postar... Besteira só, mano. Sempre. Espera aí. Fiquei a dúvida. Aquele corpo era do Caio mesmo? Era aquele lá? Eu era mais fortinho. Que senhora aquele... Sobe lá de novo. Olha aqui, ó. Minha tia, minha tia. Volta ali, ó. A minha tia aqui, ó. Isso é tu? Eu na televisão, na rede de TV. Sobe lá, sobe lá. Que estilo é esse, Caio? Estilo cabeça de... Nunca vi o Caio bem arrumado assim, né? Mas eu quero lá embaixo. Quero as últimas mesmo. Pior que só tem coisa retardada mesmo. Eu era um poor hander. Que isso? Eu vi uma legal aqui. Eu vi uma legal aqui. É na rede de TV também. Parece uma lombriga. Parece. Só que eu tava começando a ficar gordo já. E tê tudo, ó. Minha teta. Nossa, tetão? Ó, ó. Segue aí no Instagram aí pra eu fazer um regime, mano. Na moral, eu vou postar fotos sem camisas. Ah, mas ali... Parece que eu não levo ali, mano. Aqui, eu tô na estica aqui, ó. Respeita a minha história. Olha. Ai, não. Cara de jogador de futebol, mesma cara. Aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês como faz essa foto. Eu vou saber que se você pegar o final do rolo de papel higiênico e tirar uma foto, você vira uma lua. Eu sou a lua, entendeu? Faz isso aí em casa. Quando vocês parem de cagar, mano. Vocês pegam o rolinho e tiram uma foto assim, ó. Olha o dono dos paranauê, mano. Vai, 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 vai. Porra. Aqui, eu tava... Não, vai, volta, volta. Essa ali, ó. É tu mesmo? Respeita. Eu já fui meio fizique, mano. Agora eu tô gordo um pouquinho. Olha do lado, o que é isso? Ai, eu tô sensualizando. Olha, Legenda, sobe, Legenda. Há quantos anos? Vê aí. Ai, que delícia de carro, cara. Que ditinho. Legenda, você se apaixonou ele desde essa época? Conhecia? A primeira viagem que a gente fez pro Ubatuba. Ah, ela já tava junto. Conhecia ele já? Conheci, eu que tirei essa foto. Ela que tirei. Foi uma mulher tão bonita pra ficar com maluco daquele. Eu era bonitinho. Como que ele te conquistou? Eu não tenho essa dúvida. Ela... Quem que eu parecia que você sempre fala? Agostinho Carrara. Agostinho Carrara. Agostinho Carrara. Nossa, eu tô apaixonada por Agostinho Carrara. Tá chegando... Ó, agora é fofinho, mano. Ele tinha o Snap, ó. Olha a minha tetinha aqui, que bonitinha. Tem que apertar pra comentar. Não, bonitinha. A gente quer zoado. Quem é isso aqui? Minha irmã. Não tem irmã? É teu irmã. Como? E agora foi, né? Não, não conheço irmã. Tem irmã mesmo. As cara... Não tem irmã. Tem irmã. Tem irmã. Olha aqui, sensualizado. Como se eu ficar conversando. Nossa. É foto de satelha. É, é. A gente ia ficar e lacionou, pô. Foi essa fotinha. E esse cara de gogoboy desempregado. Tem a legenda, deixa eu ver. Ainda não vi o vídeo de ontem. Ele só fala do vídeo. Porra. Mas não dá uma deus azeite. Os comentários melhores, né? Olha lá as fotos conceituals. Videoclipe, ó. Fiz videoclipe aqui. Quem é essa menina aqui atrás, cara? Eu tava fotografando. Ela é modelo. Vem cá, Micaela. Vem cá, Micaela. O que é essa menina aí atrás? Eu tava fotografando ela. Eu era fotógrafo. Pô, eu era fotógrafo. Você tava fotografando ela, né? Não, aí eu tava tirando uma fotinha. Aí eu era fotógrafo. Juro. Mano, sobe aqui. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Eu fiz vários... Passa uma coisa? Eu fiz vários... Ai, ele beijou essa menina ali no vídeo. O quê? Ele beijou. Ele beijou. Eu era ator. Eu já fiz vários curtometragens. Vai, Micaela. Achei na ele. Eu já gravei vários videoclipes e vários curtometragens antes do canal. Ih, é melhor parar. Aqui, ó. Uma cena de um... Beijou ele também? Não, não. Esse óculos de madeira hipster. É... Nem era meu, acho. Nossa! Essa daí dá pra enganar, Caio. Essa daí dava, meu Caio. Sério mesmo. Qual a legenda? Legenda? Legenda, verdade. Ai, meu... Isso não tem legenda. Meia tipo, não bota nem legenda. Mas é só mulher comentando aqui. Eu tô de programa. Acabou. Primeira foto do canal do Instagram do cara. Com a câmera. Quantos anos atrás? Cin... Cinquenta e seis semanas. Não, daí é o comentário. 2012. Oito anos atrás. Oito anos atrás. Tem mais alguma coisa a dizer? Não, é só isso, eu acho. Micaela. Tem certeza? Eu apaguei muitas fotos, né? Eu apaguei muitas fotos. Tinha que entrar nas fotos deles dos arquivados lá. Vai lá, arromba esse arminho agora. Ah, ele tem que mostrar umas fotos? Não, mas mostra umas recentes também. É, vai vir mais fotos. Mostra umas recentes, não? Recente? Recente, não. Isso aqui foi quando a gente começou o canal. Esse daí, ó. Foto emblemática. Quando começamos o canal. Vem fotos legais aqui. Ai, que demais a perna dessa. Que demais. Um sapatinho dele que parece uma meia. Eu quero um desafio pra galera que tá assistindo. Eu quero ver todo mundo comentando que demais nesse vídeo. Todo mundo. Que demais. Todo mundo comentando, velho. Vamos bater 10 mil comentários, velho. É, aqui é porque... Minhas fotos vão ser tudo competindo, cara. Vai, ser tudo do corpinho. E esse daqui, ó. Fechando o contrato espetorista. Fui da casa. Aí foi minha falência. Que eu fechei isso aqui. A gente tava assinando minha falência. Brincadeira. Pelo amor de Deus. Nossa, que... Meu Deus do céu, velho. Esse só é claro, era lente? Pô, depois ficou... Não, mudou a cor do cabelo do olho dele. Mas pra época, aí eu tinha uns 17 anos. Pô, tinha alguém bonito com 17 anos? Galã, galã. Antigamente... Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ai, que demais. Aqui é foto do Tinder. Aqui é foto do Tinder. Adoro. O Cheve adora usar esses shortinhos. Adoro, adoro. Eu, Caio, lá nos Estados Unidos. Ó, deb, deb, deb. Isso aqui. A Bettina. 85 mil curtidas. Olha a more carinha. Cheve Dilna. Cheve Dilna. Essa aqui, essa aqui, ó. Quantos mil curtidas tem essa aqui? 119 mil. 119 mil. Olha aí, ó. O brasileiro entra para o Guinness Book, por ser o poligota que fala mais línguas em todo o mundo. Guinness Book. Segundo, o Guinness é o fisiculturista, streamer e youtuber brasileiro, Chevy 2K, capaz de ler e escrever em 64 línguas. 14 delas com fluência. E 11 dialetos. E 11 dialetos. Quem fez? Foi tu ou foi fã? Não, eu sou o mesmo. A gente saiu na Globo.com. Eu posto antigamente muito foda assim. Ó o antes e depois. Tá cara do teu irmão nas primeiras fotos? Tá mesmo. Igual a minha. Pra você, pra você que acha que não tem futuro, olha aqui, ó. O Neymar me dando parabéns, ó. É mesmo, é? É mesmo, é. Olha aí, Cheve. Parabéns. Ó, eita. Vai tá... Tá chato. No meu aniversário ano passado eu fiz um torneio de Pocah. Quem conseguiu esse vídeo? Ele mandou, porque... Ah, ele mandou? Aí ele mandou os parabéns aí, que eu ia... Ele mandou os parabéns e falou que eu ia perder o torneio de Pocah. O fio da mãe. Beleza. Queremos você aqui, hein, Neymar, ó. Convidado. Ó aí, ó. Eu e minha mãe quando eu era... Bonitinho. Tava de uma tocha da Olimpíada. Minha mãe, parece que me lembra que tá vendo, né? Não achei parecida. É isso. Não achei. Parece, parece. Aqui, ó. Eita, tá parecendo o... Bacon Nunca Mais. Deixa eu ver. O Doutor Hollywood. Igualzinho. Bacon Nunca Mais. Não, meu cabelo era bom. Caramba, meu cabelo... Agora aqui foi um campeonato que eu fui com o Felipe Franco. Meu amigo, eu tava fibrado demais nesse campeonato, velho. Só tem fotos do Cheque por lá. Olha aqui, eu e Felipe Franco. Na época, bombando, ó. Mil curtidas, velho. Olha aí, ó. Tava estourado, meu amigo. Olha aí, ó. Eu e o Felipe Franco. Faz quanto? 256 semanas. 2015. Desce, desce mais, desce mais. Desce, desce. Resumo do Instagram do Cheque, é biscoiteiro. Porque antigamente eu trabalhava com o corpo. Então, tipo, além de ser fisiculturista, eu era personal trainer. Então, tem que mostrar o corpo pras pessoas quererem fechar a parte do cara personal. Você amou o corpo e os frangos. É. Olha aqui, ó. Essa é a da sorte que eu acho mais bonita. Ah, é vídeo. Nossa, é montagem. É montagem. Flip a grande. Flip a grande. Olha aí, p****. Olha a legenda. Momentos, hashtag 2013, hashtag lifestyle. Flip a grande. Olha aí, fanbaby. Tá bonito não? Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Obrigado. Tá. Obrigado. Tá não, cara? Quem não tá aqui, eu acho que a gente vai fazer outro vídeo, né? Com gélidos, né? Acho que sim. Verdade. Do Gabi, pequenininha. Eu gosto de ver minha foto antiga, velho. Agora é o momento que todo mundo tá esperando. Eu nem lembro. Fanbaby. Fanbaby. A minha tem que descer muito, porque eu posto muita foto. Vamos lá, vamos pro fan. Quer dizer, postar. Você tem quantas? Vamos ver quanto que ela tem. Ela tem 1.700. Ah, tem menos que a gente, ó. Ó, dá raiva, porque o feed dela é todo bonitinho, mano. Azulzinho. Hoje em dia, vamos antigamente. Primeiramente, eu escrevi a legenda em português em inglês, porque eu me achava muito international. Mas pega umas agora que ela quer mostrar, igual a gente fez, não? É, vamos. Quer ver alguma dessas aqui? Aqui, ó. Toda aqui mostrando. Sou magra, aí, ó. Joga na cara da sociedade. Foto biscoiteira. Biscoito, ó. Ainda bem que você sabe o que eu ia falar. Foto biscoiteira. Ela tinha acabado de cagar. Olha, olha, não tinha nada. Olha a agenda. A barriga amuchou. A barriga amuchou. Ninguém repara na bagunça da cama, por favor. Só na barriga tanquinho. Depois dela querer... Só repara no tanquinho. Muito obrigada. Ai, olha a formatura. Que isso? Que nem parece tu, velho. É, ó. Tá ruiva. Nem parece tu, velho. É, eu colo no meu cabelo rosa. Queria conhecer essa forma. Cadê ela? Pô, dessa época. É, meu. Estragou, né, mano? Fota ali, sabe? A formatura ali, ó. A cobra aqui, velho. Aqui da Game Land, né? Foi aqui. Eu, minha mãe e minha irmã. Quem é tu aqui? A do meio. Tá diferente também. Tá, tá, pô. Ah, tá diferente. A diferença. Vocês vão ver as minhas fotos de cabelo castanho. Hum, aqui é o ex dela, o Bob. Opa. Qual a legenda? Qual a legenda? Qual a legenda? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vocês fizeram uma decada que eu vou ensinar a vida. Obrigado pelo apoio. É, pô. Olha, eu de cabelo castanho. Ó, tu já para. O castanho fica legal, mano. O castanho fica legal. Que isso? Biscoiteira aqui, ó. É. Biscoiteira aí, é. Que aí? Fogo? Pega fogo! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo, meu amigo. Não tem mais. É fogo, meu amigo. Não tem mais. Só eu que não mostro a minha sensualidade, mano. Eu vou começar a mostrar a foto sempre pra mim. Nem para. Essa é a fã, velho. Fica legal de cabelo preto, mano. Fica legal, tô falando. Ai, mas fica muito normal. Eu vou fazer a primeira tatuagem nos Estados Unidos, ali, ó. Aí, ó, a biscoiteira ali, ó. Onde? Aqui, desce. Aí, ó, aqui, ó. Que aí? Mostrando o bumbum da mãe. Não, eu quero ver a legenda. Qual o programa precisa claramente? Uma irmã. Kardashian. Bem, né? Bem, né? Essa foi a biscoita da Master. Eu falei, essa acho que é a última foto, né? A última, a última. Acho que é a última. Vai. Mas era tudo bonitinho, ó. Tudo bonitinho, pô. Mulher mais organizada. Na época, todo mundo resolve arrumar o feed, sabe? Caramba. Mulher mais organiz... Opa! O que é isso, velho? É uma maquinha. O que é isso, Caio? É isso. Só eu que não vai... Eu vou postar a mão da minha barriga. Foi... Foi permuta, pô. Tinha que mostrar pra você. Que é isso? Cara, eu vou falar pra você que eu prefiro você com cabelo preto, família. Eu também. Eu também achei. Por isso que eu comentei. O fanbaby com cabelo preto e um pouquinho de luzes. Sério mesmo. Não. Mas que luz? Nem tinha luz ali, pô. Tô ajeitando o seu cabelo. Tá, obrigada. Olha, o feed já era tudo certinho já, mano. Bonitinho, pô. Comentinho, ó. Comenta aí. Todo mundo quer cabelo preto. Mais coisa. Que é isso? Mais uma? É isso que o Caio ensinou? Não, pô. Bronzeado, dourado. Eita. Biscoito. Mas, pelo amor de Deus, por que tu não machucou por tudo aqui, né? Não, pô. É que eu fazia os tutoriais com as no YouTube, entendeu? Eu era de beleza. Volta aí, volta aí. Olha, o cabelo aí, mano. Quem que é? Fome ali na moral. Seu cabelo assim, velho. É, eu tô falando, sério. Muito comum. Olha o cara de novo aqui, mano. Tinha quanto aí? 18 anos. Deixa eu ver. 2015? Tem Photoshop aqui. A todas tem Photoshop. Ela tira uma foto igual eu, que não tinha nexo nenhum, assim, também, ó. É pra compor o fit, pô. Ah, agora tem... Ah, e tinha... Mais uma. Não, assim nem parece. Mais uma, mais uma. Nem parece, pô. Fala em inglês, velho. A gente tinha iFlori, só que ela ficava de stand-up paddle. É. Quando que eu fui? Quando eu falei no jatinho? Não é jatinho. É um bimotor. Piorou. Mais rica ainda. Meu amigo, em 2015 já não tinha revoltado vendo esse Instagram aqui. Meu Deus. Só meu Deus. Olha, eu amo aquela foto ali. Mó gatinha ali. Essa aqui, ó. Essa ali, ó. Mó gatinha, pô. Aí o cabelo, mano. Agora eu vou pôr o cabelo. Mas isso aqui faz 2015? Enquanto você dormina, a gente pinta o cabelo. Essa aqui, fanbaby, não tem maldade no coração. Hoje em dia... Quantos anos você tinha, assim, quantos anos atrás? 20? Eu tenho 20. 20. 20. Acho que todo mundo piorou então, hein? Meu Deus. Vamos ver, vamos ver a fanbaby agora. Que isso, pô? Vamos ver a fanbaby agora com 18. Que isso, hein? Fanbaby. 18? Naquela época, se eu te encontro na rua, naquela época ali, eu passava longe. Aí, ó. Não pintei o cabelo, porque meu cabelo é natural ali. Estragou tudo, porque eu pintei. Descolori. É. Acaba mesmo, velho. Aí é muito blogueirinha. Ota, só roupa nua. Fala de mim. Só tem foto nua. É verdade, eu pô. Olha lá, eita. Mostrando tudo aí. Meio deus. Meio deus. Meio deus. Meio deus. Meio deus. Vamos pegar uma bem gorda aqui. Eu só comia gelatos na Itália. E aí, eu engordei 6 quilos. Isso, é tu e tua. É. As pernas de salsicha. É isso, pô. É isso, pô. Salsicha. Parece mesmo, velho. Estava comendo besteira, comendo. Aí, quando eu morava na Itália, hein? Rica. Rica. Araguaia, Itália. Não, vai embora. Pô, na época eu morava na favela do mosquito, velho. Caramba, mano. Tu morava onde? Com o meu pai, mano, em Barueri, velho. Aí, ó. Tinha dinheiro pra ir pra na Rádio H? Não, velho. Dois mil e quando? Dois mil e quando? Dois mil e doze? Cadê? Qual é a foto que a gente tá esquecendo? Tá morrendo de São Paulo, na real, acho, velho. Capital. Eu amo essa foto. Eu tava em São Paulo, capital, mano. Olha lá, cruzeiro agora também, mano. Olha. Cai. Cai, cai. Eu tinha que, pô, vender pelo fone. Vocês contrataram uma burguesinha aqui. Burguesinha, 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 burguesinha. Oh, meu Deus, meu Deus. O que é isso? Nem parece ela, velho. Esse é da Turquinha. Não parece, não parece. Não parece. Turquinha? Turquinha. Não, para. Turquinha. Que história é essa, velho? É de uma amiga turca. Essa aqui é minha amiga turca. Eu nem tinha saído do meu estado, velho. O que é isso? O que é isso? Ela tinha uma moto, Caio. Caio, ela tinha uma véspa. Ela tinha uma véspa. Não, pô. Era da rua. Era da rua, não era minha. Para, separa. Aí, olha ele mostrando aqui. Sobe. Olha, Inglaterra. Sobe, sobe, sobe. A cenoura, mostrando a cenoura ralada aí. Aqui? Ah, totalmente fixe. Bacana essa foto aí. E a fome bate no meio da madrugada que a pessoa come cenoura. Eu passava fome, né? Na Turquinha. Influência? Influência com as pessoas. Aí, a Nova York. Meu, não sei. Fala, bebe. Quem pagava isso aqui? Na época, meu pai, né? Seu pai quer patrocinar a gente, não? É? Não lembra? Naquela época eu não trabalhava ainda. Chama ele para ir para a Turquinha com a gente. Tu quer ir para a Turquinha? Vamos para a Turquinha. Come cenoura. Com jatinho, com jatinho. Com jatinho, vamos. Come cenoura. Olha o decimizum ali, pô. Que? Decimizum aí, ó. Decimizum. Que legal. Sorraiz? Bacana. Sorraiz. Aí, quando eu morava em Porto Alegre, recente eu me mudava para fazer faculdade. Mas tu não morou em nenhum canto ruim. Fora aqui não. Aqui é ruim, pô. Eu, roqueira. No show do Kiss, aqui ó. Na cima do show do Kiss. Onde? Ali, na direita ali. Qual o nome do vocalista do Kiss? Que? Tem vários. O principal. Ah, não sei o nome dele. Paulo, Paulo. Primeira foto dela do Instagram, nós chegamos. Paulo, é o Paulo. Qual que é? Escondidinho mais cadeiras, amo. Ela tá escondidinha mesmo, porque a cara não tá aparecendo. Cadê a da praia, velho? Aqui ó. Olha lá, biscoiteira desde 2012. E é o meu ex ali atrás. Aproveitando o último dia do ano. Quando foi isso? 2012. Olha a gente quando é a primeira foto. A gente começou tudo no mesmo ano. Eu comecei em 2012. E eu? Nem o João. Ah, eu não lembro. 2012. Vem aqui ó, tá no final já. Vem aí do céu. Acho que começou a bombar nessa época. É 3 de outubro, deixa eu ver. Também. Setembro, tu começou primeiro. Outubro, cara. Desci. Maio. Maio, o cara é o mais velho. Eu abri as porteiras. Não tinha nem mato, só tinha terra. É isso aí o vídeo então, né? Eu fui humilhado nesse vídeo. Foi não, foi não, foi não. Fui humilhada. Então é isso, velho. Gostou? Gostei, vai na última aqui. Deixa aí, deixa aí. Não gostei não. Gostei do vídeo de vocês, não meu. Eu gostei pra caramba. É bom ver o passado, rir das coisas engraçadas, tirar a onda com os amigos. Isso é a vida. Ser feliz, rapaziada. E tirar foto biscoiteira pra botar no Instagram. Essa é a foto da like. E com essa, a gente vai encerrando esse vídeo. Não esquece de deixar o like. E se vocês quiserem ver da galera, a gente basculhar melhor do Gelli. Boa. Segue nós, mano. Eu faço lá da produção também. Pode fazer um exposure meu. Se tiver 100 mil likes nesse vídeo. 100 mil. Se tiver 100 mil likes, eu faço um exposure meu do Facebook. No Facebook, meu amigo, é foto do Facebook. Foto do Facebook, amor. Não, do Facebook não. Fotos que escondem. Dá pra esconder no Facebook. Na época do Orkut, eu faço. 100 mil likes eu faço. Eu tenho umas lá também. Faz também com 100? Mindo, Caio, também. Dá a flor também, dá a flor também. Lá tem coisa mais antiga. Verão? Mas se a fanfizar, que vai lá faz também. Fechou? É, nós estamos juntos. É, velho. Foi. Peraí, peraí. Aproveita e segue a nós no Instagram, né? Já que viram aqui e saí, né? Pelo amor de Deus. Agora, quando tá os quadradinhos pequenininhos aqui, né? Aqui é um vídeo aqui e um vídeo aqui, ó. Vídeo aqui e um vídeo aqui. Ah, escuta por na minha cara. Eu tô... Ninguém tá me vendo. Ah, então vão ficar mais... Pro vídeo demorar mais e é ver noite. Deles.